Oi! Minha gente linda! Gente, essa daqui foi a surpresa mais inacreditável que eu tive aqui nessa noite. Noite de compras, de compras! Eu conheci essas meninas lindas e maravilhosas. Maravilhosas! E é como dizem, quando a gente perde o teto, a gente encontra as estrelas. Encontra as estrelas! É incrível que elas falam muito bem espanhol. E agora aprendem português também. Gente, meu canal tá muito internacional. Você já chegou na França aqui, ó. Tenho três inscritas francesas. É um grande prazer conhecer vocês. É um grande prazer. É um grande prazer conhecê-la. Amém. Ah, eu não tenho compras. Amém? Amém. À toi. À ti. Amazing? Não. Amém é como... Eu amei. Oui, à moi, à toi. Ah! Sim, sim. Também. Sim, o mesmo. Sim. Um grande prazer. Com prazer. Com prazer. Com prazer. Então, lindeusos e lindeusas. Vocês que assistiram o meu vídeo anterior, sabem que eu tava super preocupado porque eu ia ficar na rua. Vocês viram, né? Como eu mesmo disse, tudo lindo sempre acontece. Eu tomei coragem, fui lá, conversei com as meninas E elas ficaram a noite inteira lá comigo na praia, trocando ideia Foi muito legal, elas são lindas, maravilhosas, umas fofas, amo muito já Deus sempre reserva presentes pra gente Mesmo quando a gente acha que as coisas estão saindo do controle E agora eu tô aqui na estação Esperando o meu trem, que eu paguei 1 euro Quer dizer, eu paguei não, né? Eu pedi pro Ítalo pagar pra mim Que ele paga no cartão dele O Ítalo só me salva nessa vida Tô esperando o meu trem, que eu vou pra Perpinhã Sou doido, gente Sou doido de verdade Mas eu acho que depois dessa eu vou aprender, viu? Gente, vocês não se orgulham de mim andando com a minha baguete aqui embaixo do braço? Eu sou muito francês, né? Então, lindeusos e lindeusas Eu cheguei aqui na cidade de Perpinhã E aí eu cheguei aqui na casa do boy que me recebeu E eu vou contar pra vocês Eu vim pra cá, pra França Pra poder trabalhar nas colheitas de uva Só que aí eu me enganei E as colheitas não começam agora As colheitas vão começar só daqui a dois meses E aí eu não posso ficar esperando Então eu não sei o que eu vou fazer Hoje eu preciso dar um jeito na minha vida, né? Pra resolver o que eu vou fazer Pra onde eu vou Então, eu joguei lá no Randonautica O viciado do app, né? Pediu um lugar pra meditar Ele me mandou pra um cemitério, eu acho Eu vou dar um rolê lá nesse cemitério e ver o que que rola A cidadezinha É bem bonitinha, assim Não tem muita coisa pra fazer Mas é tipo uma cidadezinha do interior, assim E é legal que ela tem uma área histórica Super gostei de ter vindo pra cá Eu vim pra cá porque Como eu tava lá naquela cidade Aquele balneário E era super pequeno Eu não consegui couchsurfing lá Os hotéis estavam caríssimos Tava tipo 89 euros a diária E vocês sabem que, né? Não rola pra mim E aí eu dormi na rua Acabei conhecendo essas meninas lindas Do começo do vídeo Mas aí eu vim pra cá E aí aqui O Patrice Me recebeu E, enfim Olha só que cidadezinha linda É uma graça aqui Vamos dar um rolê E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Antes que venham atrás de mim. Ai, que medo. Não acredito que eu roubei a babosa do cemitério. Gente, olha essa rua. Que coisa mais linda do mundo. Com todas essas casas aqui. Com jardinzinho. Amei, gente, essa rua. Coisa mais linda. Um boy acabou de vir perguntar por que que eu tava filmando. E aí eu falei que eu sou youtuber, né? Aí ele ficou com medo que eu era polícia. Eu veio perguntar se eu era polícia. Ele falou, ó, você não é polícia não. Parece que aqui na França a galera tem medo de polícia, hein, gente? Fascismo em todo lugar. O Patrícia tá ali fazendo uma compota de ameixa. E agora eu vou fazer a minha babosa aqui pra eu passar no meu cabelo pra ver se eu fico cabeludo de novo. Eu não vou ensinar como faz a babosa. Eu vou deixar o link aqui, ó, pra vocês aprenderem se vocês quiserem fazer babosa, né? Vai que meu cabelo fica bonito e vocês querem fazer também. Gente, voltando aqui pra casa, onde eu tô, eu achei um desse bilhete aqui, ó, de loteria. E eu tava voltando lá do cemitério, tinha falado de dos mortos me darem as dicas da loteria. E aí eu achei esse papel e eu achei super coincidência, assim, né? Aí eu pensei, ai, mano, deixa eu arriscar, vai. Aí eu cheguei numa loteria daqui e eu nem sei como jogar. Aí eu comprei uma raspadinha dessa aqui, ó, que é do Sagitário, meu signo. E eu ganhei 4 euros, mano, a raspadinha custava 4 e eu ganhei, custava 2 e eu ganhei 4. Aí eu pensei, nossa, mano, será que é um sinal? Agora eu tô voltando lá na loteria. Vou tentar aprender, mano, jogar, porque vai que a minha sorte é pra ficar rico mesmo. E como tudo que eu faço aqui no YouTube dá certo, rolê, pode ser que dê certo, né? Então eu vou fazer esse jogo aqui enquanto eu faço vídeo, vai que eu ganho, né? 4 euros você ganhou. Uhum. Você vai ver isso? Ah, eu vou jogar outro astro. Eu vou jogar... Ahm... Euromilion. Por vendredi. Perdão? Por vendredi. Vardrandi. Vendredi. Gente, eu vou jogar na loteria. Oh, tô aqui, ó. Já comprei mais uma raspadinha com o dinheiro que voltou, né? Daquele que eu fiz. Eu tenho sorte, né, gente? Em tudo que eu faço eu tenho sorte. Vamos ver se dessa vez vai ser também. Ganhei de novo. Ganhei de novo. Gastei 2 euros, ganhei 8 e tô voltando com o 1 pra casa, porque tudo que eu gastei eu joguei de novo, né? Porque a gente é assim. No final, eu acabei gastando só 1 euro, né? Eu tô voltando com o 1. Mas eu ainda tô com 2 jogos aqui pra fazer e mais uma raspadinha. Vamos ver no que vai dar. Peguei Ares dessa vez. Eu tinha pego o primeiro Sagitário, que é o meu, né? Aí depois eu peguei Touro, que é meu bai gostoso. Aí agora eu peguei Ares, que é meu irmão e minha avó. Vamos ver se meu irmão e minha avó vai trazer mais sorte pra mim. Gente linda! Eu tô indo dar rolê com o meu amigo, que ele tá lá atrás arrumando a bike dele. O Patrice. Porque eu não entendi muito a proposta dele, não. Mas eu acho que eu vou reviver meus tempos de favelado na Europa. Quando eu chegar lá, vocês vão ver. Ele me trouxe num lugar aqui que é de coisas usadas, eu acho. A caverne d'Ali Baba. A caverne d'Ali Baba. E vélo, tremendo l'eau lá-bas, se tiver a vélo. Lá, c'est Klausiz. Ah, non, oui, c'est ça, Klausiz. É uma plancha, lá. Uns galpão, gente, cheio de coisa usada. Porque o Patrice é o cara das economia. Eu não comprei, ah. Agora ele vai me mostrar as roupas ricas. Ele vindo me mostrar as coisas aqui pra comprar. E eu querendo me desfazer das minhas. Eu ia amar se eu não estivesse derretendo aqui dentro dessa máscara e dentro da minha roupitia. Meu sonho é ter uns casacos desse, assim, ó. Bem feminina. Aqui o antiquário. Uns jogos de prato que custam uma fortuna. Esse daqui tá até baratinho. 10 euros. Porcelana chinesa. Lindo. Se eu tivesse dinheiro, eu comprava. Principalmente esse de 150. Ó. Fumar uma taba. Eu sabia que o Patrice não ia me decepcionar, ó. Tá colhendo frutinha aqui, ó. Ele é desastrado que nem eu também, tá? Dangerous. Dangerous, tá? E aí, há des aiguilles. Dangerous. Isso, isso, isso. Aqui é a praia grande, Patrice. Olha lá, olha a pele. J'ai degusté, c'est pas terrible, hein. Bom, en confiture, oui, mas lá... Vamos, gente. Vamos, gente. Vamos, gente. Vamos, gente. Vamos, gente. Vamos, gente. Você tem medo! Você tem medo! Tem um filme que se chama Pierrot Le Faux, que é um filme francês do diretor de cinema... Agora eu esqueci. Deixa eu perguntar para o Patrice. Patrice! Você sabe quem é o Ami de Truffaut? Quem é o Ami de Truffaut? Ami de Truffaut? Aham. O Ami de Truffaut? Tá bom, não importa. O que importa é que no comecinho desse filme, eles estão numa estrada, que é tipo uma estrada francesa, né? E eu tô me sentindo nesse filme. O bom de gravar vídeo aqui é que eu tenho retrovisor. Lindezas da minha vida. Como vocês pediram, eu vim numa praia de nudismo. Mas eu não vou mostrar minha piroca não, mano. Eu tenho vergonha. Eu sei que quase o Brasil inteiro já viu. Mas assim, público, na internet, não vai rolar não. A praia tá super vazia, porque tá meio que chovendo. Mas ó, o esquema é assim. Tem várias casinhas construídas aqui. Tem um boy vindo aqui pelado atrás de mim. Deixa eu esconder aqui. Tá chovendo, né mano? Então tá super vazia. Tem eu, mais um boy ali na água, ali ó, que não para de olhar pra mim. E eu tô fazendo exatamente o que todo mundo fica fazendo, né? Andando pela borda da água, pra ir ver as pirocas dos outros. Mas é que agora que eu tô fazendo isso, né, não tem mais ninguém na praia que começou a chover. Tem esse povo aqui ó, escondido. Opa! Não vou mostrar não. Essa água, gente, do mar Mediterrâneo, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Olha isso. Tá gelada! Mostrei a piroca. Vou deixar meu celular lá, porque eu quero dar um mergulho. O boy ali ó, cara de pau, deu em cima de mim. Mas ele só vai ver, só, só vai ver. Mergulhei já de novo. Tem um boy de roupa ali ó. Decepção, né? Eu quero mostrar pra vocês que a água desse mar Mediterrâneo é a coisa mais incrível do mundo. Tá frio! Tá frio! Mano, dá pra ver tudo, 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 tudo! Quer ver a bundinha do boy que tá ali ó? Ai, cadê os boy pelado? Os boy pelado que tem na cabaninha. Não! Isso que eu tô, gente, ó, com água aqui no pescoço, mano. E dá pra ver, ó. Dá pra ver todo meu nudismo aqui. Ó o Patrícia ali ó, na cabaninha, se escondendo da chuva. Deixar esse panoraminha aí pra vocês, gente. E eu vou ver, né, se eu volto um outro dia aqui, pra ver se eu consigo mostrar umas caras e umas bundas. Tô brincando, não vou ficar mostrando o cu dos outros. Sinto muito. Nem o meu não mostro. Se vocês quiserem ver meu pau, vocês vão ter que pagar maior caro na G Magazine que eu vou pousar. Até parece, né? Deixa eu ficar famoso de verdade pros meus nudes vazar. E sobre o jogo aqui das raspadinhas lá que eu comprei, eu ganhei de novo. Aqui ó, nessa parte aqui que vocês podem ver aqui embaixo, que é o bônus. Tinha que aparecer dois símbolos de fogo pra ganhar 2 euros. E eu ganhei 2 euros nele. Ou seja, 3 raspadinhas que eu comprei e 3 raspadinhas que eu ganhei. E aí, eu tinha feito esse jogo aqui ó, dessa lote. Que era pra ganhar 2 milhões de euros. Eu acho que eu não ganhei. Mas, eu vou conferir lá na máquina pra ver, né? Porque eu não entendo direito esses jogos daqui. E aí eu vou fazer de novo esse Euromillions. Que esse Euromillions é pra ganhar, ó, 17 milhões. E o esquema dele, você tem que escolher 5 números. De 1 a 50. E depois 2 estrelas de 1 a 12. Aí depois tem mais uma opção aqui ó, de 1 euro que você coloca ali. Que é um bagulho X que eu não entendo também. Mano, eu não entendo nada. Eu só vou jogar, né? E aí depois eu passo lá na máquina pra ver se eu ganhei ou não. Gente, eu tinha ganhado, ganhado, ganhado. Nessa raspadinha e eu me empolguei. Mas acho que agora eu vou só trocar mesmo. Já vou, já vou outra é como essa. É... Aham. Mas... Mantenho a balança. Eu pedi uma de Libra, que é o signo da minha mãe. Minha mãe tá sempre querendo me ajudar, então vamos ver, né? E ainda ganhei 4 euros aqui mais, né? Obrigada. Merci. Tô voltando mais uma vez com mais uma raspadinha. Vamos ver. Se eu ganhar, ganhei. Se eu não ganhar, não jogo mais. Ganhei de novo. Não tô acreditando. De raspadinha em raspadinha eu vou ganhando e vou ganhando, mano. Vou fazer um salário no fim do mês aqui. Mano, tô ficando viciado já. O dinheiro que eu ganhei eu já fui lá e já fiz uma Euro Millions já. Que era o meu objetivo desde o começo. Mas eu tava sem coragem. Porque ia custar 3,50. Mano, 3 euros e 50 dá tipo 21 reais, né? Medo. Mas já que eu fui ganhando, 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 ganhando e ainda saí com dinheiro nessa brincadeira. Eu peguei e já fiz lá o jogo. E vamos ver no que vai dar. Gente, o Patrice, ele sempre me traz aqui ó. Na frente desse mercado que se chama Biocebon. Pra vir buscar as comidas que eles jogam no lixo aqui. Minha primeira experiência com essa reciclagem de comida. E é bem legal. Ele adora fazer isso. Ele fica maior feliz quando ele acha coisas preciosas aqui no lixo. Uma vez eu vim com ele, a gente conseguiu pegar tipo mais de 50 euros em comida só nessa lixeira aqui. E aqui estamos novamente. Mas acho que hoje tá miado. Ó, hoje tá miado aqui. Mas tem kiwi, tomate, banana, umas bananinhas aí ó. E pão, mano. Como três bananas aqui na França custam 1 euro. Um pão custa 1 euro. Então a gente economizou 2 euros aqui ó. Só vindo aqui. E eu já vi ali ó. Que não tem nada mais. Mas ele tá na esperança de encontrar queijo. Que ele gosta de queijo. E ele quer porque quer, mano. Tá ali ó. Tá vasculhando. É as compras, mano. As compras do dia. Fome não vou mais passar na Europa depois de aprender isso. E ele não faz isso porque ele é pobre não ó. Porque aqui ó. Tem uma bike. Duas bikes. Três bikes. E mano ó. Três Harley Davidson. Pra vocês entenderem como é que é a situação. Eu resolvi ir embora. Porque eu preciso que alguma coisa boa aconteça na minha vida. E nessa cidade aqui não tava acontecendo nada. Mas eu já tô aqui ó. Com peso no coração. De deixar essa cidadezinha linda. E eu tô indo lá pra estação. Pegar um trenzinho. Vou pra cidade grande mais próxima daqui. Que é Montpellier. Isso daí é fogo no cu mano. É fogo no cu. Não vai acontecer nada. Quero pedir pra vocês. Se gostaram desse vídeo. Deixa seu like. Deixa seu comentário. Compartilhar com os amigos. Se inscrever no canal. Que é muito importante. E continua assistindo meus vídeos galera. Um beijo pra vocês. E até a próxima.